Olá pessoal, tudo bom? Hoje nós vamos falar sobre o livro dos médiuns, escrito por Allan Kardec. Não preciso falar muita coisa sobre Allan Kardec, e sobre as principais ideias de Allan Kardec, basta você ver os vídeos anteriores que eu fiz aqui nesse canal, sobre os principais livros de Allan Kardec, o livro dos espíritos, o céu e o inferno, a gênese segundo o espiritismo, agora eu vou fazer esse aqui, estou fazendo esse aqui sobre o livro dos médiuns, e na próxima, o próximo vídeo que vocês vão ver aqui sobre o Allan Kardec, é o que é o espiritismo, que é um livrinho feito por Allan Kardec também. Digo livrinho porque é o menor nível de extensão de páginas, nível de número de páginas. Bem, em primeiro lugar a gente precisa entender um pouco da história do espiritismo, para a gente entender o livro dos médiuns. No início, logo com as irmãs Fox, as irmãs Fox, na casa delas, elas ouviram batidinhas, procuraram saber de onde vinha aquelas batidinhas, procuraram para tentar saber se era rato, alguma coisa assim, depois que elas viram que não era nenhum rato, nenhum animalzinho, elas começaram a tentar se comunicar com o autor daquelas batidas, elas não sabiam nem se era de fato alguém, alguma coisa, então elas criaram um código, letra A, tantas batidas, letra B, tantas batidas, letra C, tantas batidas, e elas começaram a fazer perguntas, né, você é inteligente? E aí, houve tantas batidas querendo dizer que sim, que era inteligente. Você é responsável por essas batidas? Aí houve tantas batidas querendo dizer que sim, que era responsável. E aí, usando aquela técnica primitiva, né, de cada batida representar uma letra, um conjunto de letras do alfabeto, enfim, o espírito se manifestou para as irmãs Fox, dizendo que ele havia morrido naquela casa, e deu até a localização onde os restos mortais deles se encontraram. Elas foram lá e descobriram que era verdade, tá? E aí, aquele passou a ser, digamos assim, o primeiro centro espírita da história, tá? O que que aconteceu depois? Aí, então, o espírito, os espíritos, usando essa técnica primitiva, eles sugeriram técnicas um pouco mais avançadas, né? Aí, eles sugeriram uma técnica que funcionava da seguinte maneira, você amarrar uma espécie de lápis em um pedaço de madeira, e aí o espírito arrastava aquela madeira, né, com aquele lápis, e escrevia embaixo, havia um papel, né, e escrevia, né, as mensagens dele. Houve também o fenômeno do cesto, que tu amarrava uma espécie de cesto, com um lápis nele, e embaixo o papel, e aí o cesto ia se movendo, e o espírito ia escrevendo. Mais tarde, os espíritos sugeriram, né, a própria mão, né, a própria mão humana, né, e aí surgiu o chamado fenômeno da psicografia. Psique significa alma, grafia vem do grego grafos, que significa escrita, escrita da alma, escrita espiritual, né. Então, o que que acontece? Por que que os espíritos sugeriram a mão humana? Porque a mão humana, ela é mais, né, articulável, né, imagine você tentar escrever com uma cesta, né, é mais complicado, tu não consegue fazer todos os contornos certinho da letra, mas com a mão humana é totalmente possível. A mão humana foi feita, né, digamos assim, foi feita pra escrever. Então, surgiu assim o fenômeno da psicografia. Então, esses fenômenos, eles nascem dos próprios espíritos, os próprios espíritos foram sugerindo, né, o surgimento desses, desses canais de comunicação entre eles e os seus médios e os seus adeptos, né. O que que aconteceu? Né, o livro dos médios, ele vai falar pra nós sobre a psicografia, né, aí ele vai falar pra nós sobre isso que eu acabei de falar, depois ele vai falar pra nós também sobre os tipos de médios. Eu tô falando aqui rápido, né, porque o vídeo, ele tem um tempo, né, um limitado, então eu não posso discorrer sobre a obra da maneira como gostaria, até, né. Mas de maneira limitada, vamos dizer assim. O livro, ele vai falar também sobre os médios, os tipos de médio. Então, tem médios de efeitos físicos, tem médios sensitivos ou impressionáveis, tem médios audientes, tem médios falantes, médios videntes, médios sonâmbulos, médios curadores e médios pneumatógrafos, tá. Então, são um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito tipos de médios que são falados no livro dos médios, né. Lembrando que médios pneumatógrafos são aqueles que se utilizam da psicografia. Médios curadores são aqueles que fazem o passe e curam as pessoas. Os médios sonâmbulos são aqueles que manifestam os contatos com os espíritos em estado de sonambulismo. Os médios videntes são aqueles que têm visões, os espíritos se manifestam a eles na forma de visões, né, e comunicam mensagens na forma de visão. Os médios falantes são aqueles que falam, o espírito fala através deles, tá, se comunica através do aparelho fonador deles. Os audientes são aqueles que ouvem as vozes emitidas pelos espíritos. Os espíritos falam nos ouvidos deles. Os médios sensitivos ou impressionáveis são aquelas pessoas que têm uma sensação espiritual, ou seja, elas entram num lugar, num determinado lugar, e elas sentem como se houvesse mais alguém ali. Esses são os chamados médios sensitivos, por isso que se diz, né, que a pessoa que entra num lugar e tem uma determinada reação espiritual, aquela pessoa tem um dom de mediunidade. Seria o médio sensitivo, também chamado de médio impressionável, porque ele, a mediunidade dele se dá através de impressões sensoriais, tá. E tem também o médio dos efeitos físicos, né, que é aquele mais relacionado aos efeitos físicos, propriamente dito, do tipo elevar cadeiras e mesas, enfim, nesse sentido, né, é algo que gera uma certa comoção naquele que eles produzem, digamos assim, né, através da carga energética deles, eles produzem fenômenos materiais como o movimento dos corpos inertes, ruídos, podem ser divididos em médios facultativos e involuntários. Os facultativos, eles têm consciência do seu poder e produzem fenômenos espíritas pela própria vontade. Já os outros, não, né, os involuntários, eles acabam produzindo sem querer, né, esses fenômenos. Existem também os médios escreventes, né, que seriam os psicógrafos, os médios mecânicos, os intuitivos, os semi-mecânicos, os inspirados e os de pressentimento. Então, pressentimento é considerado dentro do mundo do espiritismo também como um dom de mediunidade. O indivíduo que ele tem muitos pressentimentos, pressentimentos tanto positivos quanto negativos. Eu pretendo que eu vou, eu prescinto que eu vou conseguir tal coisa. Ou eu pretendo, eu prescinto que Joãozinho vai conseguir tal coisa. Ou eu prescinto que Joãozinho não vai conseguir tal coisa. Isso é um sinal de mediunidade, tá? Então, existem também médiuns, existem diferentes tipos de mediunidade, tá? E o Allan Kardec, ele vai dizer que existe uma influência moral muito grande, né, do médium, sobre o tipo de espírito que vai se comunicar com ele. Ou seja, uma pessoa, tá? Que ela faz apenas coisas erradas e que ela pratica todo tipo de ato negativo, ela só vai atrair ao redor dela espíritos ombeteiros e negativos como ela, tá? Então, essa pessoa, quando ela manifesta o poder mediúnico dela, não é confiável. Não necessariamente no sentido de que ela não tem aquele poder mediúnico. Ela até pode ter aquele poder mediúnico. Mas não é confiável os espíritos que geram, tá? Que se comunicam com ela, entendeu? Porque se ela é uma pessoa negativa, qual é o tipo de espírito que vai se sentir atraído pelas energias que ela vai emanar? Espíritos negativos como ela. Seriam os iguais se unindo, né? Então, por quê? Porque no mundo dos espíritos, e isso acontece principalmente depois que a pessoa morre, inclusive, ela vai pro mesmo lugar em que estão pessoas que têm aquela mesma carga energética que ela. Por exemplo, uma pessoa que gostava de ler, de pesquisar, de estudar, e que fazia boas ações pra todo mundo, dava esmola pros mendigos quando tava vivo, fazia o bem pra todo mundo, quando ele for enviado pro mundo pertencente a ele, lá vai ter só pessoas do tipo dele. Tanto homens quanto mulheres. Crianças, velhos, enfim. Iguais a ele no sentido de que gostavam das mesmas coisas que ele quando vivo, e tem aquela mesma carga energética que ele. E quando esses espíritos, eles resolverem se comunicar com os médiuns, eles vão se comunicar com médiuns que seguem exatamente a mesma linha de raciocínio que eles, que tem os mesmos gostos que eles, os mesmos prazeres que os deles. Um espírito que quando vivo gostava de ler, de estudar, de pesquisar, e de dar esmolas aos mendigos, ele, na hora de comunicar as mensagens dele, ele vai escolher exatamente um médium que também goste de ler, de estudar, de pesquisar, e que também faça boas ações aos mendigos e dê esmola aos mendigos. Entenderam? É a mesma natureza espiritual. Um espírito, ele só vai se manifestar pro médium que tem a mesma carga energética e espiritual que ele. Por isso, se você conhece um médium que ele tem uma vida não exemplar, uma vida questionável, não pratica moralidade, não pratica a coisa certa, é complicado você ir lá e tentar estabelecer uma comunicação com os espíritos através dele. Ele só vai atrair espíritos semelhante a ele. Então procure sempre um médium sério. O Allan Kardec, ele se levanta fortemente contra a questão de pagar, da pessoa pagar pra ter comunicação com os espíritos através do médium. Segundo Allan Kardec, quando você paga o médium pra ter um contato espiritual com os espíritos através daquele médium, aquele médium, ele só vai atrair espíritos interesseiros, grosseiros e zombeteiros. Por quê? Porque ele está usando os dons dele dessa maneira. Aí, quando ele parar de cobrar pelo dom dele, aí ele vai começar a receber junto dele somente espíritos que sejam altruístas, que sejam bondosos e que desejem ajudar ao próximo. Então, a personalidade do médium vai definir, a moral do médium vai definir que tipo de espírito ele vai atrair, com quem ele vai interagir no mundo espiritual. Tá certo? Então, aí entra também aquela questão, né? Às vezes a pessoa, ela quer se comunicar com uma pessoa que faleceu na família dela, e aí ela procura um médium. Se a pessoa da família dela é uma pessoa bondosa, e esse médium que você está procurando for um médium maldoso, é lógico que aquele seu parente não vai usar esse médium de maneira nenhuma, porque pra ele seria se reduzir quase a um lixo, né? Ao fazer isso. Da mesma maneira, um médium que ele tem uma conduta moral exemplar, pensa positivo, busca somente coisas boas e positivas e ama todo mundo, e o seu parente era uma pessoa inferior, espiritualmente falando, pra aquele médium vai ser muito chato ter que tentar entrar em contato com aquele espírito inferior, né? Por mais que você tenha amado aquela pessoa da sua família, não se pode negar que talvez ela tenha sido de fato um ser inferior, que não ajudou ninguém, não buscou ajudar ninguém, somente praticou o mal. Então, quer dizer, ela não vai querer entrar em contato com aquele médium bondoso, amigo e querido que você está buscando. Então, existe isso. O Allan Kardec nos alerta pra isso. A comunicação com os espíritos não é como uma linha telefônica que tu liga e pá! Pode haver essa diferença energética. Pode um médium ter uma carga energética bondosa e aquele seu familiar que você está tentando entrar em contato através com esse médium tinha uma carga energética maldosa quando vivo e agora quando morto também. E aí, a comunicação do médium com esse espírito inferior que era seu familiar vai ser quase impossível. até pode acontecer mas não vai ser uma coisa muito bacana se o médium não vai gostar muito de tentar entrar em contato com esse espírito. Ele vai se sentir mal na tentativa de entrar em contato com esse espírito. Da mesma maneira, se o médium for inferior tem uma vida desregrada e aquele seu familiar era um espírito bom elevado com uma boa conduta moral ele não vai querer entrar em contato com esse médium que tem uma vida desregrada. Então, veja se aquele médium que tu está buscando ele tem a mesma carga energética e a mesma moral daquele espírito da sua família com o qual você está tentando entrar em contato. E isso é um alerta que o Allan Kardec ele deixa claro nessa obra do livro dos médiums. Então, não posso mais falar muita coisa porque de fato o tempo aqui é bastante curto. O Allan Kardec ele procurou dizer que as sociedades espíritas devem trabalhar apenas para o bem do próximo não exigir dinheiro não exigir nada que possa causar o aparecimento de espíritos negativos nas sessões e apenas procurar estabelecer um contato positivo com os espíritos e apenas viver uma vida moral correta para sempre atrair espíritos bondosos e bons e benfeitores. Tá certo? Então, leiam esse livro o livro dos médios segundo o espiritismo dê um joinha nesse vídeo compartilhe esse vídeo e um forte abraço.